No início da manhã de hoje, um acidente provocou transtornos aqui na BR-467 em Sede Alvorada. O caminhão que transportava porcos tombou e parte da carga ficou espalhada no canteiro central da rodovia. O trânsito foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal e, felizmente, o motorista aí não se feriu, mas houve, então, esse contratempo, esse movimento que foi interrompido aí por conta desse acidente, ali na altura de Sede Alvorada, o trânsito foi liberado agora há pouco. Agora, meio-dia e 12, faz pouco tempo que o trânsito foi liberado totalmente ali na BR-467.